Olá, criança! Agora a gente vai continuar aprendendo na aula de Matemática e Ciências da Natureza. Se preparem, se animem, que a gente vai continuar nossas aulas, tá bom? Deixa eu mostrar a apresentação que eu preparei para hoje. Então, hoje, nós vamos abordar o tema Serviços de Emergência. Com essa aula, você vai aprender a escrever uma lista telefônica, vai aprender a função dessa lista telefônica do ensinamento. Você vai reconhecer números que são essenciais, de serviços essenciais para a nossa proteção, que você pode consultar em um momento de necessidade, de urgência, tá bom? Crianças, nas nossas últimas aulas, a gente trabalhou o tema Acidentes Domésticos. E fomos discutindo aí alguns riscos que estão escondidos ali na nossa casa. Riscos que podem gerar acidentes domésticos relacionados a crianças. Como, por exemplo, deixar a panela no fogão com o cabo virado para o lado de fora, onde uma criança pode esbarrar ou puxar ali aquela panela pelo cabo. E acabar se queimando, né? Derramando ali algum, alguma comida bem quente e acabar se queimando. Vimos também que deixar brinquedos espalhados pelo chão pode gerar um acidente, porque uma criança pode escorregar naqueles brinquedos e se machucar, quebrar um braço, uma perna. Então, são diversas as situações que podem contribuir aí para gerar um acidente doméstico. Já vimos, e vimos também estratégias para prevenir. Não foi isso? Então, vimos que uma das estratégias, por exemplo, para evitar um acidente doméstico por intoxicação, pode ser deixar separados os produtos de limpeza dos produtos que são utilizados na alimentação. ou uma outra estratégia para evitar um acidente, pode ser deixar os objetos cortantes, como faca, tesoura, num espaço mais alto no armário, separado do alcance das crianças. Mas conta para mim, você sabe o que fazer em caso de acidente? Você já elaborou aí algumas estratégias para que esse acidente não aconteça. Mas se vier a acontecer, você sabe o que fazer? Para quem pedir ajuda? Você sabe quais são os números que você pode ligar para pedir socorro em caso de incêndio, por exemplo? Pois é, existem números telefônicos de serviços de emergência, como o serviço da polícia, que pode ajudar a resolver uma situação, onde, por exemplo, esteja acontecendo alguma violência. ou eles podem também acionar o corpo de bombeiros, que vão cuidar ali dos incêndios. Eles têm todo o material, uma preparação para agir nessas situações. E tem também o serviço de emergência do SAMU, que vem ali uma equipe de médicos, de enfermeiros, e prestem cuidados médicos emergenciais. Agora, crianças, a gente vai ver o nome, o número desses serviços, e vai ver que você pode escrever o número desses serviços em uma lista telefônica, que você pode usar, deixar ali, ó, escrito preso ali na porta da geladeira, ou no armário, um espaço que seja fácil acesso para as pessoas desde casa, e que você pode fazer ligação para esse serviço em caso de uma necessidade urgente, tá bom? Vamos ver agora o número do serviço de emergência da polícia. É esse número aqui, ó, o 190. Então, observem que é um número telefônico, então ele tem três dígitos. Olha, o 1, o 9 e o número 0. Três números. Tem também o número de emergência do SAMU, né, que é ali a... Vem uma equipe de médicos e de enfermeiros para socorrer. Em caso, por exemplo, de uma criança sofrer queimaduras, né, ali foi mexer no fogão sem a permissão dos pais, né, e aí acabou sofrendo alguma queimadura. Os pais ou a própria criança, se tiver acesso ali a um telefone, pode ligar para esse número aqui, ó. O 1, 9, 2. Que é o serviço de emergência do SAMU. E tem também o número telefônico dos bombeiros, né, que é uma equipe que vem para cuidar ali quando ocorre algum incêndio, né. Por exemplo, você sabe que tem alguns produtos de limpeza, alguns produtos que a gente usa também na higiene pessoal, que são inflamáveis, que podem causar explosão, como o álcool. Então, se você estiver manipulando e ele estiver junto de outros materiais inflamáveis e vier causar uma explosão, você pode acionar esse serviço de emergência, que é os bombeiros. O telefone é o 1, 9, 3. Um número que tem três dígitos, tá bom? Agora, crianças, eu vou convidar vocês a escrever uma lista telefônica colocando o nome do serviço e o número de telefone que você vai usar para fazer a ligação, tá bom? Para contactar o serviço. Lembra que a gente já falou como é que faz uma lista lá na aula de linguagens? Então, a primeira coisa a fazer é colocar o nome da lista, né. O que é que vai ter naquela lista? O que é que você vai enumerar? Você vai enumerar telefone de serviço de emergência. Então, escreva aí, pegue uma folha do seu caderno, escreva na primeira linha os serviços de emergência, tá? E aí, depois, uma linha de cada vez, você vai escrever o nome do serviço e o número correspondente. Vou mostrar como é que faz. Ó, bombeiros. Qual é o número que você usa para ligar para os bombeiros? Bombeiros. É o 193, não é isso? Olha aqui. Aí, você vai escrever primeiro o nome do serviço, dá um espaço e escreve o número. Olha outro serviço. Polícia. Ó, polícia. Você escreve o nome do serviço e aqui ao lado, você vai escrever o número de telefone que você usa para ligar para ele, que é o 190. E também tem o número do SAMU. Olha. O 192. Vou mostrar como é que você escreve esses números, tá bom? Então, crianças, agora a gente vai escrever os números desses serviços de emergência. Vamos ver como é que a gente escreve esses números, tá bom? Então, aí no seu caderno, você pega aí já o lápis para acompanhar o movimento que eu vou fazer para escrever esses números, tá bom? Já estou aqui com a minha canetinha virtual, onde a gente vai escrever juntos a nossa lista telefônica. Então, o primeiro nome, né, do serviço que a gente colocou na lista foi bombeiros. Lembra qual o número que a gente usa para ligar para o serviço dos bombeiros? É o número 193, não é isso? Então, para escrever o número 1, a gente faz um traçado mesmo. Vai puxando aqui de baixo para cima, um traçado reto, subiu. Agora aqui, ó, desceu. Desce uma linha reta para baixo. Desceu. Faz um traçado aqui embaixo também, ó. Pronto. Olha o número 1. Agora o número 9. A gente vai fazer um traçado reto. Vindo aqui, ó. Puxando um traçado reto para o lado esquerdo. Olha, foi aqui, puxando para o lado esquerdo. Desceu. Desceu. Agora eu vou puxando para o lado direito. Movimento subindo. Subiu. Encontrou aqui, ó. Com essa outra ponta. Fechou. Olha o número 2. A bolinha aqui do número 9. Agora a gente vai fazer um traçado reto para baixo. Fez. Pronto. Número 9. Agora o número 3. Eu venho puxando aqui, ó. De baixo para cima. Um traçado curto. E vou seguindo, puxando para o lado direito. Desço. Ó. Observe que formou como se fosse uma lindinha. Um círculo. Eu venho continuando, puxando esse traço para o meio. Ó. Puxei. Agora eu venho. Em cima desse traço. Eu venho puxando aqui para o lado direito. E desço. Desci, linha reta. Vim puxando agora para o lado externo. Olha. Número 3. Número do serviço de emergência dos bombeiros é 1, 9, 3. Agora vamos escrever o número telefônico que a gente usa para ligar para os policiais. Número 1. Traçado reto. Traçado reto. Traçado reto para cima. Ó. A gente, puxando de baixo para cima. Subiu. Desceu. De cima para baixo. Desceu. Traçado reto. Fez uma linha aqui, ó. Embaixo do número. Número 1. Agora, 9. Mais uma vez. Vamos lá com 9. Venho puxando. Uma linha circular para o lado esquerdo. Desceu. Puxou agora para o lado direito. Subiu. Fechou o círculo. Desceu. Traçado reto. Olha o número 9. Agora o número 0. Número 0 é em formato circular, né? Isso, crianças. Então a gente vem fazendo aqui, ó. Um traçado. Circular. Descendo para baixo. Desceu. Puxou para o lado direito. Subiu. Lado esquerdo. Fechou o círculo. 1. 9. 0. Agora, o número de emergência que a gente usa para se comunicar com a SAMU, né? Com o serviço do SAMU. 1, 9, 2. Ó. Traçado reto para cima. Um traçado curto de baixo para cima. Traçado reto para baixo. Ó. Puxou. Fez um outro traçado aqui. Embaixo. E temos o número 1. Agora o número 9. Venho puxando aqui uma reta, uma linha circular para o lado esquerdo. Esquerdo. Puxei. Desceu. Venho agora puxando para o lado direito. Ó. Direito. Subiu. Encontrou com a linha do lado esquerdo. Fechou o círculo. Agora, traçado reto para baixo. Olha o número 9. Agora o número 12. Venho aqui puxando. De baixo para cima. Um traçado reto que vem circulando aqui para o lado direito. Ó. Desceu. Desceu. Linha reta. Aqui embaixo a gente vai fazer uma toção. Como a gente faz para escrever a letra E? Observe. Eu venho logo. Olha o movimento que eu faço. Puxei. O lado esquerdo. Agora eu voltei aqui para o lado direito. E passo por cima dessa linha que já estava. Olha. Ficou aqui o número 2. Então, 192. Esses são os números dos serviços de emergência que a gente escreveu aqui. 193 do serviço dos bombeiros, 190 do serviço da polícia e 192 do serviço do SAMU. Agora, crianças. Vou deixar uma outra atividade. Você vai aí na sua casa usar a sua criatividade para produzir uma lista telefônica. E uma cartolina, uma folha de ofício ou uma folha do seu caderno mesmo. Você vai utilizar imagens ou desenhos para representar esses serviços. E você vai colocar o nome, uma imagem e o número do serviço. Depois que você pode fazer isso, você pode colar esse cartaz, esse painel na porta da geladeira. Pode deixar no armário ou em outro lugar que fique visível para as pessoas que moram na sua casa. Para que todo mundo tenha acesso a esses telefones. Tá bom? Faça uma foto dessa sua produção. Ou grave um vídeo do momento em que você estava produzindo aí o seu cartaz. Capricha e compartilha com a professora da sua escola. Para ela saber que você está acompanhando ali as atividades do percurso pedagógico. Agora, crianças, a gente vai retomar o que aprendemos na aula de hoje. Vimos que as crianças estão expostas a diversos riscos que podem causar acidentes domésticos. Em casa, como deixar a panela com o cabo virado para o lado de fora do fogão. É que isso aí pode gerar um acidente doméstico causando queimaduras nas crianças. Pode também acontecer de deixar brinquedos espalhados pelo chão. E acontecer um acidente como escorregar e quebrar uma perna. Então, vimos que nessas situações de acidentes domésticos, existem alguns números telefônicos de serviços de emergências que a gente pode entrar em contato, fazer uma ligação para pedir socorro, para pedir ajuda. E a gente aprendeu a escrever uma lista telefônica com esses serviços. Vimos que temos aí o serviço de emergência da SAMU, né? Que vem ali uma equipe de médicos, de enfermeiros, uma ambulância pronta para prestar um atendimento médico emergencial. Em caso de queimaduras, de intoxicação, né? Por ingerir produtos de limpeza, por exemplo. Vimos também que tem o serviço de emergência dos bombeiros. Que vem ali uma equipe, né? De bombeiros com material especializado para agir em situação de incêndio. E também tem o serviço da polícia. Que também pode ser um serviço de emergência que você pode consultar em caso de sofrer algum acidente doméstico. Tá bom? Eu espero que você tenha aprendido bastante com essa nossa aula. Esteja com conhecimento na ponta da língua para produzir a sua lista telefônica. Agora a gente vai se despedindo. Tá, crianças? Nos encontramos na nossa próxima aula. Beijo grande no coração de vocês. Tchau, tchau.